Eu tô chegando, eu tô chegando, olha só essa galera mano, tá só as viaturas aqui mano Será que é hoje que eu consigo fazer a polícia, tudo polícia de uma vez? Olha só, deixa eu ver Deixa eu ver, ih rapaz, ih, eu tô sem munição, eu tô só em munição rapaz, calma Molecada já correu Estaciona o carro de volta lá, vocês mané Bom galera, sejam bem-vindos, quer dizer, o Opa Beleza Morcegos e Morcegas da nossa League of Shadows Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de GTA e rolezinho galera, rolezinho toda terça e quinta, terça e quinta E eu posso dizer pra vocês que eu estou muito chateado, estou desapontado com a maioria de vocês Porque o nosso rolezinho galera, a nossa meta é sempre 20 mil likes E sempre passa do 10 mil, mesmo quando pega pouco, né E mano, poxa, vocês ficaram duas semanas sem rolezinhos, ficaram me torturando com comentários em fotos, no Instagram, um monte de lugar E aí terça-feira passada eu solto o rolezinho, me esforçando pra gravar o rolezinho pra vocês logo depois da recuperação E mano, quase ninguém apoiou, velho, quase ninguém apoiou, não chegou nem a 10 mil likes E o vídeo eu acho que não pegou nem 60 mil views, sendo que tipo, um dia pro outro a gente sempre pega 100 mil Tudo bem, tudo bem, eu fiquei parado, né, fiquei sem soltar vídeos aqui no canal Então o YouTube também baixa relevância por conta disso, a gente vai ter que fazer um trabalho pra subir ele novamente E esse Mario aqui, vocês conhecem o Mario? Meu Deus E enfim cara, é isso, mas galera, por favor, vamos tentar colocar o rolezinho em alta Deixa o teu like, 20 mil likes no mínimo E compartilha com seus amigos, se inscreve no canal aí se você não tá inscrito E clica no sininho, se você já tá inscrito e não clicou, beleza? Bom galera, Lopes no em alta e pra onde que nós vamos hoje, galera? Nós temos um lugar aqui especial, me disseram que existe um lago secreto, velho, que é bem aqui eu acho E é pra lá que nós vamos E mano, como a parada é secreta, então virou todo mundo polícia aqui em busca, né, da pesquisa Então só vai, time, bora lá e vou meter bala, mano, meter bala Lembrando que o carro da polícia, tá, não tem meio tipo... Né, não tem proteção nos pneus, não tem nada Então já viu, vou ligar aqui fingindo que eu sou policial também Vamos lá, time, acelerou aí Pô mano, já estourou no meu pneu, velho Quem que foi tirando no meu pneu aqui? Não sei Quem foi? Mano, estourou tudo, velho Vai me dar carona alguém aqui, velho, vou com essa caranga mais não Grila aí Deixa eu ver Acho que esse... O surfistinha, eu vou com você aqui, pode ser? Se você me dá licença, eu te agradeço, obrigado Vai te carona com o outro aí Ih, cara, desumilde, selo babaca Vamos lá, galera Vem pra cá, time, vem pra cá Já atirem aí, mano Chame a polícia Vai lá, Junior Punk, chama a polícia Nós somos a verdadeira polícia aqui de Los Santos Mentira, velho Nós somos a pior Nós conseguimos ser pior do que a polícia corrupta de Los Santos Cadê a polícia, velho? Não chega não, tá com medo? Tá com medinho? É verdade Mano, a galera vai se confundir, mano Com a polícia normal, com a polícia dos brothers Vai sair É verdade, cara Roubaram todas as viaturas, mano Não sobrou quase nenhuma Ó, time, tem a viatura aqui, ó Quem tiver de carona já pega, ó Ó lá A gente vai pegar as polícias, ó A viatura vai ficar vazia Aí, pronto Aí, ó Quem quiser, quem tiver de carona, pega ali, ó Tá vindo mais outro Os policiais vão vir tudo a pé, mano Ou então, realmente, de helicóptero, né Vai lá, time, vai lá, time Boa Isso aí, isso aí Ó, Beto Tá lá na frente, Beto Ih, o cara vai de trás ali Beleza Não, gente Não estoura Os caras tão estourando ali, mano Não Tá pegando fogo, bicho Vai explodir Sai de perto Galera, voltou, voltou Pega a primeira direita agora, ó Não, não, não Primeira direita não Peraí, eu sou barbeiro É a segunda direita Vou pegar a rodovia Mano, realmente A gente pegou todo o aviator da polícia, velho Quando não tem carro, cara Que épico, mano Mas vamos lá, time, vamos lá Vamos acelerando aqui, time A gente vai, é o seguinte Pra uma área secreta Tem um lago secreto Que é onde foi o nosso brother Você tá vendo aí quem foi o brother, tá Tá aparecendo pra vocês O brother que mandou no Twitter E caso você queira mandar uma localização especial também no GTA Pode mandar, cara Quem sabe você não aparece aqui no vídeo Entendeu? Vai lá, vai lá, vai lá Eita, mano Beleza Ah, galera Por favor, tá Não se esqueça Não utilize explosivinhos E o Damiani acabou de entrar ali, ó Que Damiani lindo, gostoso Cara, eu quero a viatura branca agora, mano Eu quero a viatura branca Não estoura aqui, não Não estoura aqui, não Essa aqui é a minha agora GG Que isso, véi O Jornal Punk sentou no colo do polícia, véi Vem, 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 vem Aí, aí, aí Boa, boa, boa Cara, tem o helicópio caindo, mano Minha nossa Vambora, vai, acelerou Acelera Aí, tá vendo? Eu não sei quem que é quem agora, véi Quem que é polícia Quem que não é Tem a polícia dos brothers E a polícia normal, véi Bora, time, vamos Acelerou Eita, mano Ó, eu quero aquela caminhonete daqui a pouco, véi Mano, acelera Olha só o que nós temos aqui Tá, daqui a pouco a gente pega um Ô, time, vamos lá Acelera, véi Pega a rodovia direta aí, vai Deixa a galera tá toda pra trás, mano Galera lerda Que galera lerda Ó, tem aquela polícia ali, né É fake, hein É fake, mete bala É fake, mete bala Boa Vamo aí, vamo aí Ui, ui Ai, ai Ui Ui Mano Você tem que colocar colete balístico, mano Agora tá tenso Pronto Sai, polícia Olha, olha esse monto aí Fazendo igual o Brian do O, o Ryan Brian Acho que é Brian Do Velocirão Azul ali Vamo embora, fio Daqui a pouco a gente pega um caveirão Galera, acelera, time Oi, polícia Tchau, polícia Aquela polícia caiu com delay, véi Ó, tem um cangurão Vamo tentar pegar Vamo tentar pegar Vamo lá, vamo lá E eu vou atrás, time Junior Punk Você tenta pilotar Beleza? Vai, vai Eu vou lá atrásão Tenta pilotar Time, cuidado Não chega acelerando aqui não, véi Você vai matar nós Ó, como é que entra aqui, mano Não tem como, não? Entra Aí, boa Entrei Show, show, show Fechei a porta Liguei, mas entra Acelera Junior Punk Que bombona, véi Deixa eu pegar aqui Uma arma melhor aqui Pronto Um fuzil aí Fuzil é da hora Vamo, vamo A gente Acelera essa bagaça aí, véi Tira aí Quem que tá O azulão aí Vai, Fernando Ninguém consegue Meu Deus A gente já era aqui Ah, beleza, beleza Tá acelerando aí Vamo, vamo, vamo Pegamo caveirão Caveirão Go, go, go Boa, garoto Mano, agora é nóis Ó, vou colocar em primeira pessoa Peraí, deu ruim Aí, primeira pessoa Aí, show Só vai O Junior Punk ficou sozinho Ele, tadinho Coitado Como é que ele ficou lá fora Acelera, mano Para não Deixa o Junior Punk se vira Ele é moderador Ele é bom Ele é bom Ai, mano Deu muito ruim Deu ruim aqui Galera Ai, ai Acelera com esse carro aí, mano Vai morrer Ai, mano A moral Tô descendo Tô descendo Tô descendo Ai, ai Tá Mano, mano Mano, mano Abaixa a cabeça Monta isso Vai Galera Vai seguindo aqui, time Vai seguindo que eu consegui Não sei como Mas eu consegui Vai Ai Ai, furaram meu pneu, velho Nossa Caraca, velho Isso foi insano Vamos, vamos, vamos E, mano Eu já não sei Pra onde que eu vou, mano Eu sei que é pra cá Aqui, mas Tipo Não sei porque o mapa O mapa desligou Ah, mas eu vou Eu vou levar tiro Oi Colete, colete, colete Colete, mano Boa Boa, boa, boa A polícia me fechando, Joe Oi, polícia Ai, meleca Bora, galera Vai Tamo indo Tamo indo Vamos, vamos Tá, deixa eu ver aqui, ó Onde que é É mais pro sul aqui, ó Pronto, marquei de novo Vamos Ai, mano Foi mal Mas vou passar por aqui Aqui tá mais seguro Cadê o time, velho Tá tudo ficando pra trás Vamos, galera Vamos, galera Ó, só tá o Otaíro aqui comigo E a polícia tá de helicóptero Chumbando a bala em mim, mano Não tá muito justo isso aqui A galera ficou pra trás, velho Mas beleza Daqui a pouco a gente chega lá Ai Cara, olha eu fugindo da polícia Sem pneu, mano Um aqui já era O outro ali também já era Oh, my God Tomei bala, velho Não consegui Ô, time Por favor, aqui, ó Dá caroninha Preciso dar carona de vocês Boa, Juneira Ah, Juneira O Juneira me deixou Vai, vai Boa, menino Aí, boa, vai Peguei o monte Virei pomba agora, mano O que é isso, velho? Por que o Júnior saiu? Não sei Ai, Juneira Despera dirigir Vem, 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 vem Ok Bora, galera Bora pro norte Bora pro norte Vamos, Dark Vamos, Matheus Bom, galera Tamo chegando aqui Vamos ver se a gente espera O time chegar aqui, ó Galera, vem cá Ih, rapaz Não caiu Vem cá, time Tô esperando vocês aqui No trilho, mano Venham pra cá O Júnior correu Ô, Juneira Vai lá Tirem na bunda Ai Aí, na bundinha Beleza, velho Beleza O pessoal tá chegando Então vamos, velho Galera A parada fica no lado direito Segundo o brotherzinho que falou Ih, rapaz Fiquei sem polícia por quê? Fiquei sem polícia por quê? Peraí, deixa eu resolver isso Peraí Pronto, aí Resolvi Tô com a polícia de novo Vamos Sobe aqui, time Vai pra direita Eu acho que a gente consegue Vamos ver se o rapazinho tá certo Alguém ajuda o feioso Tá pedindo uma cirurgia plástica ali, mano Vamos lá Tem algum cirurgião aqui Uma piada ruim Maldade Vamos lá Tem um lago secreto Tô curioso pra ver esse lago Vamos ver se existe Olha, rapaz Não é que existe o lago secreto, moleque Vamos lá, galera Parem aqui o carro aqui, mano Vamos lá Olha só, rapaz Não é que o rapazinho tava certo Tá, mas Vamos tirar essa polícia aqui Que tá bem folgada Pronto Vamos, vamos, vamos Agora eu não sei se as sirenes São da galera ou não Boa, moleque O lago secreto aqui Com a polícia dos brothers, mano Vamos, vamos Cadê os caveirões, mano? Vem caveirões Não sobe Duvido Claro que sobe, velho Vai, acelera com tudo aí Que vocês conseguem, mano Vamos ver Largaram os caveirões mesmo Ó, o feioso subiu com o carro Da FBI Rapaz, aqui é alto, mano Olha isso Olha, tanto que essa 12 causa dano Tá, mas vamos mudar Porque a 12 não é o indicado, né? Olha lá Aí já era É, rapaz Realmente não sobe, não Os caveirões ficou lá embaixo Olha lá Tá tudo aqui Ó, vamos dar cobertura Nossa, vocês viram aquilo? Passou a carcaça do helicóptero Quase bateu ali no Na polícia, velho Ó, tem a polícia subindo aí, tio Ah, tinha, né? Agora virou o corpo, olha lá Capotando, velho Ih, rapaz A polícia é loucão Pronto Agora já era Bom, galera Vamos lá Dizem que aqui é a fonte da juventude E assim que a gente conseguir Beber e nadar Nessa nova lagoa Aqui, ó Na lagoa azul A nossa vida Ira ficar muito melhor As dores no rim vão embora Vamos ver se é verdade mesmo Vamos ver se é verdade Ok É, meu rim continua a mesma coisa E que carro da polícia aquele ali Do surfista, mano Polícia bolada, hein, mano Alguém sentiu alguma coisa? Ou pegou doença? Olha lá O Juro Punk pegou resfriado, velho Então o negócio não ajuda mesmo, não Meu Deus do céu Bom, galera Então é isso Acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse rolezinho Galera, por favor, apoiem se vocês gostam do rolezinho Vamos tentar colocar a Lopes no em alta de novo Aumentando a nossa relevância Aqui no YouTube Porque com essas duas semanas paradas O YouTube diminuiu muito a nossa relevância Pra vocês terem noção A gente tava com 2 mil morcegos Todos os dias no canal novos, tá? E aí, agora nós estamos com 800 É, né? Pra você ver Tanto que o YouTube Ó, eu sei que se alguém fica doente O YouTuber seu fica doente Você não se importa dele parar De postar vídeo até ele melhorar Ou se ele vai viajar Alguma coisa do tipo Mano, o carro tá caindo ali Eu tenho certeza também Que o YouTuber não importa Tá? Porque a paixão por postar vídeo Não acaba Mas, mano O YouTube É uma plataforma escrava Vamos colocar dessa forma É claro que a gente tem Ali os nossos Nossos certos orgulhos Fala assim Pô, a plataforma O YouTube Me proporcionou tudo O que eu tenho hoje É claro que eu tenho Muita gratidão quanto a isso Tá? Mas Ao mesmo tempo A plataforma Ela é muito escrava, cara Ela escraviza Porque se você não posta É complicado Entendeu? Mas é isso aí, galera A gente recupera Não é não? Um forte abraço Obrigado por tudo Deixa o teu like Se inscreve no canal Se não tá inscrito Se gostou Compartilha o vídeo Aí no seu WhatsApp Com a galera que gosta Também de GTA E também não se esquece Clica no sininho Pra receber notificações Quando tiver vídeos novos Vamos lá 20 mil likes aí E rolezinho não em alta Forte abraço Tamo junto E fui! É nóis! Ah, e compartilha no Orkut também Tá? É nóis!